Uma das coisas mais normais no mundo é você ter opiniões diferentes, gostos diferentes, perspectivas diferentes sobre alguma coisa. E com a arte não é diferente, né? Com os filmes isso acontece pra caramba e tá tudo bem. E é pensando nisso que eu tava vendo alguns filmes, a maioria deles, melhor dizendo, recentes, que muita gente gosta, algumas pessoas amam esses filmes, idolatram esses filmes e eu, bem, eu não gosto muito não. Então esse vídeo aqui é pra gente conversar um pouco sobre isso e principalmente pra eu trazer os argumentos aí do porquê que esses filmes não me pegaram tanto assim. Então se prepara aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre seis filmes que muita gente gosta desses filmes, tá? Ah, Lucas, muita gente quem? Principalmente quando a gente vê de bolha de internet, né? Redes sociais, ah, Instagram, Twitter, Facebook, Facebook, etc., no próprio YouTube, né? E aí você tem esse filtro em que, pelo menos eu percebi que muita gente gostou desses filmes. E eu já vou deixar claro aqui, tá? Nessa seleção, nesses seis filmes, não tem nenhum que eu odeie. Eu falo, não, esse filme é a pior coisa do... Não, calma, não é isso. Mas, todavia, contudo, é aquele filme nota seis pra baixo, tá? Os filmes ali que realmente não me pegou e aí a gente vai debater um pouco mais sobre isso. Já vamos começar com um filme aclamado aí por crítica público, né? Que é A Baleia de 2022, dirigido por Darren Aronofsky, que é um diretor que eu gosto. Eu gosto de vários filmes do Darren, gosto do Requiem para o Sonho, tem análise aqui do canal, gosto de Cisne Negro, Lutador, Mother, enfim, gosto de bastante coisa. Porém, a Baleia foi uma grande decepção pra mim, tá? Brandon Fraser, muito legal a gente vê aí, meio que o comeback do Brandon Fraser, né? E ele entregando uma atuação muito boa. A atuação do Brandon Fraser é muito boa aqui, mas o filme não me desse muito não, tá? Assisti a Baleia no cinema e tal. Falei do filme aqui, falei que, né? O filme acabou me decepcionando e aí quais os principais motivos, né? Você tem o Charlie, que é um cara obeso, que tem vergonha de si, que é completamente depressivo, né? Que é um professor que mal abre a câmera ali pra falar com os alunos, né? E aí tem a filha dele, feita pela série Sink, num papel, assim, pra mim, tenebroso. Ah, beleza, a personagem é uma jovem rebelde que, né? Não demonstra afeto pelo pai e tal. Só que, pra mim, a síntese do porquê que a Baleia não funciona. Todos os outros personagens, com exceção do Charlie e, às vezes, até o Charlie mesmo, eles são muito exagerados, eles são muito over na proposta, sabe? Não existe uma naturalidade pro tratamento com aquele protagonista. É muito, meu Deus, né? Sofreu a história dele, tá pior que a história da Ju. Sabe aqueles filmes? Eu não tô querendo dizer aqui que melodrama é uma coisa ruim e tal, depende, tá? Só que eu acho que o melodrama, ele não tem norte, sabe? Ele vai embora e aí é uma sucessão de cenas ali do cara sofrendo, de sendo maltratado, de sendo pisado, mais uma vez, principalmente por conta da personagem filha dele e isso me cansa. Isso chega num ponto ali no filme, nas suas quase, sei lá, duas horas de projeção, se eu não me engano, que ali no seu meio isso já tá desgastante e eu acho que o filme, ele tenta passar essas mensagens fortes ali do cara e de todas as problemáticas que envolvem essa figura, mas eu acho que fica muito gratuito. E o que era pra ser emocionante acaba ficando cansativo mesmo e acaba tipo, beleza, você tem uma mensagem, você quer passar ela, mas você quer enfiar ela, goela abaixo, bem maior do que de fato ela precisa ser, sabe? Em termos de reação de personagens, de situações e de problemáticas, enfim. Não sei se é aquela coisa, o filme é uma adaptação de uma peça, não sei se essa adaptação levada ali pro filme ficou dessa maneira exagerada, megalomaníaca nos sentimentos, nas emoções e nas construções dos personagens. Não sei se funciona melhor no teatro porque eu não vi. Claro, é uma adaptação, adaptação tem coisas diferentes, mas eu acho que até a própria direção do Aronofsky não é uma direção que eu acho que ele consiga sintetizar muito bem essas emoções, essas interpretações, enfim. Ah, o Brandon consegue entregar ali emoções? Sim. Pô, o cara grita, o cara chora, o cara sofre, né? Então existe essa entrega, mas pra mim o filme é isso, somente isso e apenas isso. Eu nem preciso falar isso, mas falando, reforçando, se você ama, por exemplo, esse filme, se você gosta dos outros filmes, tá tudo bem, a gente tá aqui pra debater, pra você ouvir uma opinião diferente, você pode dar a sua opinião aqui nos comentários também. Imagina que chato seria se todo mundo tivesse o mesmo olhar, os mesmos gostos, etc, etc. Minhas órgãos internos são dois metros, pelo menos. Número dois, esse aqui eu sei que vai ser muito polêmico, mas é uma franquia que tá em construção, que sinceramente não me agrada muito. Tal qual o primeiro diretor, que é um cara que eu gosto, que eu admiro, esse aqui então nem se fala, tá? James Cameron é um cara que eu gosto pra caramba, mas eu não sou fã de Avatar. Eu acho os filmes muito ali no meio do caminho, sim. Visualmente é apelativo, é um visual interessante, é um visual que brilha os olhos quando você assiste no cinema, aquelas cores, aquela montagem de universo, não que seja algo inovador em construção de universo, não acho, tá? Mas é um negócio bonito, esteticamente, tá? Aí os filmes, né? O segundo, isso vale pro segundo. Pro primeiro de 2009 e pro segundo de 2022. Só, só, tá? Ah, se isso é suficiente pra você, maravilha. Mas, mais uma vez, a construção de mundo é legal, mas também não é aquela coisa inventiva pra caramba. Os personagens são completamente esquecíveis, tá? As narrativas ali, as histórias, são coisas que a gente já viu várias vezes. Ah, Lucas, você tá falando que clichê é ruim, que previsibilidade é ruim. Não estou falando isso, só estou falando que é algo que não me marca, que não chama a minha atenção. Não é algo que, apesar de ter sido feito várias vezes, etc., né? Consegue, em termos narrativos, desenvolvimento de personagens, de situações, fazer um trabalho ali interessante. E aí, quando você pega Sam Warfton lá, o ator que faz o Jake, né? Zoe Saldanha, né? A química entre eles e aquela coisa, a história ali, também não gosto. Também acho o termo que a gente usa pra caramba, né? Água com chuchu, tá? O primeiro filme eu já achava isso, em termos de enredo, de personagens, daquele desenvolvimento. No segundo, pra caramba, tá? Eu acho que, em termos de narrativa, porque vamos lembrar, né? Cinema é som e imagem, mas você tem roteiro também, você tem atuações, você tem atores, atrizes envolvidos. Estão contando, sim, uma história, não estão? E essa história, simplesmente, pra mim, não deu. James Cameron, ó, te amo, sei que vão ter mais, sei lá, três ou quatro avatares, eu acho que ele vai fazer uns cinco, né? Ele vai fazer pro resto da vida, queria o James Cameron se envolvendo com outros filmes também, outros projetos. Quem sabe eu não mudo de ideia, quem sabe daqui uns anos eu não vou ver o terceiro ou o quarto e, sei lá, acho difícil, mas... Número três, um queridinho aí do final do ano passado, que é o Southburn. Dirigido por Emeril Fennell, que fez um trabalho que eu acho legal ali, em Bela Vingança, de 2020, mas... Não, gente, Southburn também não foi pra mim, e eu explico. E ele é um filme que ele tem elementos que, geralmente, eu trago em filmes aqui que eu gosto, né? Então, fui achando que seria um filme que eu ia gostar, que é a acidez, o elemento satírico do texto, né? Aquela coisa meio de subverter alguns conceitos ali de personagens. E, principalmente, o quê? Trazer ali, pelo menos, umas três ou quatro cenas de um certo impacto, um certo choque, até porque não dizer uma certa nojeira. E eu acho o tom desse filme um malabarismo, uma montanha russa, me dá uma impressão de que é uma narrativa, de que são falas e textos muito pra, não sei, viralizar em TikTok, em Reels e coisas assim. E tá tudo bem também, tô falando que isso é algo ruim, né? São frases, são trajetórias ali, consequências que podem ter marcado mais as pessoas, mas, pra mim, eu achei muito artificial. Essa é a palavra, tá? Você tem lá a história do Félix, feito pelo Barry Keoghan, que é um ator que eu gosto muito, né? O Oliver, que é um ricaço, convida lá, né? Eles estão na faculdade, convida o Félix, que é um rapaz mais pobre e tal, pra ir passar uns dias lá em Southburn, na mansão dele, da família excêntrica dele. Mais uma vez, conceito interessante, mas a sucessão de coisas, muitas vezes é uma forçação de momentos, ó, como aquele personagem é ácido pra caramba, ó, como aquele personagem vai humilhar o fulano de tal. Olha só como aquele personagem vai quebrar o padrão e ele vai te chocar, e aí a gente precisa que, em certo ponto, exista uma quebra absoluta pra ocasionar num plot twist, que é uma coisa que você vai ter que suspender a descrença em níveis, né? Até certo nível eu acho ok, mas aqui em níveis que, quando você pega a narrativa, os personagens, eu não sei, eu sinto uma incoerência, sabe? E no fim do filme, né, o salt burn, o gostinho salgado, o tempero, na boca ficou destemperado. Foi aquela coisa de, tipo, tá, é isso aí. As atuações são boas, o visual do filme é legal, tá? Eu vou falar que tem cenas ali, tem momentos, que a Emeron Fennel consegue, né, tirar visualmente umas coisas belas, né, visualmente ali engajantes, mas pra mim é isso, e o filme ele não consegue ser consistente no desenvolvimento de outras coisas, de texto e de personagens. Número 4, outro filme que, quando eu fiquei sabendo da premissa, da ideia, eu falei, tá aí, essa ideia é muito interessante e, né, vamos lá, vamos com tudo. Bottoms, outro filme que foi uma sensação em 2023, muita gente gostou e tal, se divertiu, e eu vou falar que eu fiquei com inveja dessas pessoas que se divertiram e deram muitas risadas e tal, vou te falar que se eu dei umas duas risadas aqui, foi muito, tá? O humor de Bottoms e a sua estrutura ali de personagens e esse desenvolvimento também não deu pra mim, não. A direção é da Emma Seligman, que traz, mais uma vez, boas ideias aqui, porque esse filme ele me passa no conceito dele uma vibe muito de óbvio, né, subversão daquelas comédias do final dos anos 90 e início dos anos 2000, você pega um lance meio super bad ali, você traz meninas que são apaixonadas por meninas famosas, né, ali da escola, né, aquela coisa high school mesmo, ensino médio, e elas querem conquistar essas meninas, né, então a gente tem vários filmes do início dos anos 2000 que majoritariamente, né, eram protagonizados por meninos e tal, ver essa trajetória é interessante. A grande questão pra mim é realmente a concepção dessas personagens e a questão da tentativa do humor ácido, do humor disruptivo, que, cara, eu achei uma coisa completamente exagerada e as personagens do filme eu não consigo me conectar, né, eu entendo a proposta, eu entendo essa sensação de trazer personagens imperfeitas, imprevisíveis, mas na grande maioria do tempo isso não funciona e fica naquela, meu Deus, vamos botar as coisas mais absurdas aqui, as personagens que, pra mim também, não tem muita química ali, e até, por exemplo, a atriz A. O Edbiri, que tá lá em The Bear, que eu acho ela fenomenal em The Bear, aqui ela não consegue brilhar, aqui parece que a personagem dela tá engessada num jeito ali, numa forma que só fica mais maçante, tipo a Rachel Sinnott também, a protagonista, né, as duas são as protagonistas e eu não consegui me conectar mesmo. E aí o filme, ele tenta fazer essa coisa, né, até falaram que o nome aqui no Brasil do filme seria clube de luta para meninas e acabaram voltando atrás, e é isso, as meninas, elas criam um clube de luta, né, pra ensinar ali defesa pra outras mulheres, mas na verdade essas duas protagonistas, elas querem pegar as líderes de torcida, né, elas criam esse grupo com essa intenção. E aí pra você ver, né, pra mim, tá, na minha perspectiva, não interessa a ideia ser interessante, né, as personagens ali, a proposta ser interessante, mas se as situações, a criatividade ali no texto, essa acidez, ela realmente não for funcional pro conceito, pra tentar tirar umas risadinhas genuínas ali, é, enfim, é, talvez o problema esteja comigo, mas, olha, sinceramente, Bottoms, pra mim, não funcionou. Ah, e sem contar que, eu não sei se é porque filme com jovem, high school, jovem, né, já tende a ser chato pra caramba, aqui eles conseguiram enfatizar isso, elevá-la, sei lá, à décima potência. Penúltimo de hoje, outro que muita gente gostou, outro que muita gente se divertiu, e pra mim também não conseguida. É, é, tipo, é engraçado isso, né, você quer ver um filme? Você quer se divertir? Ah, ele é pra ser um filme engraçado e tal, mas quando você não consegue, você se sente decepcionado, né, foi uma falha ali, é, Megan, tô falando de Megan, lançou lá fora em 2022, veio pro Brasil no início de 2023, em janeiro de 2023, dirigido por Jared Johnston, e com o roteiro de aquela Cooper, mesma roteirista de Maligno, que é um filme que eu adoro. E bem, vamos lá, eu acho que aqui tem ali as coisas de roteiro que me incomodam, mas tem muita coisa de direção e edição desse filme que não me apetecem também, por quê? Aquela história que vocês já sabem, né, Megan é uma inteligência artificial, criada por uma cientista, que ela vai fazer ali um protótipo pra ali fazer companhia pra sobrinha dela, que acabou de perder os pais, etc, etc. A Megan, Megan, só que não, ela começa a demonstrar ali falhas, pane no sistema, alguém me desconfigurou, e começa a apresentar comportamentos perigosos, nocivos, tarará. O filme, ele bota um pé naquela coisa também satírica, sarcástica, eu diria, né, ali, ah, faz dancinha, dancinha do trailer lá no séquê de TikTok, cara, é uma boneca com inteligência artificial que mata a galera. Só que esse filme se recusa a vestir a camisa. Eu sei que quem acompanha aqui o canal sabe que eu botei esse filme aqui nas decepções do ano passado, e sim, ele é uma decepção pra mim. Eu nem acho que ele peca em todos os aspectos ali, mas isso já foi falado que o filme, ele tinha, inicialmente, um corte em que era muito mais violento e escrachado, boca suja e tal, e eles cortaram muitos desses momentos de sangue, de mortes, que poderiam ser mais criativas, por exemplo, né, pra mim é um problema do filme. Deixaram uma coisa muito enxugadinha, não mostra aqui, não mostra lá, mais comportadinha aqui, ah, faz uma coisinha ali, pronto, acabou, e o filme fica isso, fica essa água de chuchu mesmo, porque eles queriam o quê? Alcançar mais público, porque se deixasse uma coisa mais escrachada, violenta e coisa e tal, o filme ia pegar e censura 16, 18 anos, etc. E como esse filme tem produção de James Wan, e apesar de gostar de muita coisa que o James Wan faz, eu acho que ele tem essa coisa de ganhar, 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 ganhar dinheiro, que aí eles, ó, cortam muitas coisas, tá? E pra mim, Megan poderia ser uma personagem muito mais marcante, sabe, muito mais ácida, perigosa e letal, digamos assim, e o filme, ele se tornaria mais divertido, porque essa é a proposta, não é? De ter a robô assassina e coisa e tal, e o filme, ele não consegue se divertir com isso. E pra mim, por isso, acaba se tornando um filme sem criatividade e pouquíssimo marcante. é realmente uma pena, tá? Megan, o seu objetivo é proteger a Katie do mal, tanto físico e emocional. E o último, também polêmico, né, porque foi considerado por muitos aí, o melhor, um dos melhores filmes de terror de 2023, que é o Neferioles, né, quem viu a minha análise aqui sabe que não gostei do filme, quanto mais eu penso no filme, menos eu gosto, se você gostou, que bom, se te marcou, se, né, foi uma experiência ali, como eu vi vários relatos, e, né, cinema tá aí pra isso, né, se você foi impactado, se aquela história te chamou a atenção, que bom, né, mas, é, Neferioles, pra mim, não deu. Já acho que a direção de Neferioles, se você for parar pra analisar, tem uma coisinha ali, ok e tal, mas não é uma direção criativa, não é uma direção que tenta fazer um álbum a mais, ah, beleza, é um filme intimista, é um filme simples, é um filme que fica ali, é, numa sala de, né, é porque, vamos lá, vamos relembrar, calma, você tem um cara que tá prestes a ser executado, tá no corredor da morte, né, e ele diz que está possuído por um demônio, chama um psiquiatra pra avaliar, pra ver se é um problema de saúde mental, ou se ele realmente tá endemoniado, o que que é, né, qual que é a daquele cara, se ele tá mentindo, ele vai ou não vai ser executado, tem que ir pra um hospital psiquiátrico, por exemplo, e esse cara que diz ser o demônio, ele fala que o psiquiatra vai cometer três mortes ali, três assassinatos até o final daquela conversa, enfim, mais um filme que se você pegar, pô, interessante essa ideia, hein, interessante essa premissa, tá, ali, o diálogo, aquela coisa meio silêncio dos inocentes ali, né, você tem do lado um cara que parece ser perigosíssimo, do outro um cara ali que se mostra meio inexperiente ali diante daquele discurso do demônio, né, que diz ser o demônio ali e tal. Tá, Lucas, por que que você não gosta desse filme? Bem, eu acho que esse filme, ele tem essa premissa aí que poderia dar alguma coisa interessante, mas ele é um filme ruminativo demais, o que que eu quero dizer com isso? Primeiro, que ele se repete demais nas suas argumentações e ele é um filme que quer botar ali o demônio como um ser ali, ai, é, o pobre do psiquiatra, ele fica encurralado pelo demônio o tempo todo e isso é cansativo. O filme, ele tenta até trazer um diálogo intelectual entre os dois, mas que pra mim não funcionou, porque só o demônio ele consegue ser o sábio pra caramba e o psiquiatra ele erra o tempo todo, ó, como o psiquiatra é pecador e tal e tal. São mensagens que quando usadas de maneira equilibrada, de maneira ali mais, sabe, funcionam até certo ponto. Nesse caso aqui fica muito escrachado o que o filme quer falar, ó, não pode isso, não pode aquilo, não deve isso, não deve aquilo. Sem contar que tem vários trechos do filme ali que ele quer reforçar essas ideias e ele só acaba sendo chato pra caramba e querendo ser ali o rei da moralidade e não sei o que e sinceramente eu tenho preguiça disso, sabe, eu tenho preguiça, essa é a palavra certa. E você pode ter certeza, tá, não é porque eu não fui tocado por essa mensagem que eu sou um cara ruim ou que eu sou um cara ignorante ou que eu sou, pá, por ser um cara incrédulo, eu até acredito em várias coisas, eu só acho que o filme não funciona e pra coroar eu acho que o filme ele reforça isso no seu último ato. Eu acho ali que os últimos 15, 20 minutos do filme são muito, mas muito ruins, tá, a última cena ali, os últimos momentos, meu Deus, e é um show de forçação de barra e de breguiça ali que pra mim não deu. Nós te dizemos exatamente o que é que nós gostaríamos que você fazer. Bem, meus amigos, é isso, seis filmes que muita gente gostou, muita gente até amou e eu não gostei. Eu peço pra vocês encarecidamente tenham respeito aí nos comentários, tá, porque se precisar bloquear iremos, porque eu sei que esse tipo de assunto a pessoa não consegue ouvir uma opinião, uma perspectiva diferente da dela. Agora, se você quiser de uma maneira tranquila expor a sua opinião diferente da minha, eu vou ter o maior prazer em ler e se for uma coisa ali que eu concordar que for coerente falar assim, não, pô, realmente esse ponto de vista aí é legal, vou até curtir, olha só, porque, né, é isso, é um debate aí que pode ser e deve ser saudável acima de tudo. E me diz aí, você concorda, você discorda, qual outros filmes que você vê que a galera ama e que vocês odeiam? Vocês podem falar também, façam aí, ah, Lucas, você gosta desse filme, mas eu odeio. Numa boa, tranquilo, vai ser bom saber também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixa o seu like que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.